Olá, boa noite. Observe atentamente essas imagens que são da Indonésia. Está sendo muito compartilhado nas redes sociais, principalmente no Twitter. O mar, ele simplesmente está avançando no sul da Indonésia, em Bali, em Bali, Kuta, observem. Observem bem ali na esquina, as pessoas correndo. E o mais engraçado é que não tem uma forte tempestade ali, algum tipo de tufão. Tampouco aconteceu nenhum terremoto. O que está acontecendo com a natureza? Uma pergunta que eu faço. O Marley está se comportando assim em vários locais do planeta, até mesmo no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Às vezes o Marley avança com tudo. Leblon, Copacabana, será resultado já do degelo? O Marley já está com a altura bem elevada? Pode ser? Pode ser? Vou lá com os comentários o que vocês acham. No vídeo de hoje, eu irei mostrá-los imagens incríveis. Também aconteceu na Ucrânia. O mar, muito agitado, chegou até mesmo a engolir uma pessoa. Uma mulher, uma jovem de 20 anos, que não foi encontrada. Essas imagens, vocês só veem aqui em nosso canal Olhos no Céu. Confiram o vídeo para vocês verem o destino lamentável dessa jovem. Por isso que eu falo, sempre falo com vocês. Meus amigos, a natureza está mudando, estão acontecendo coisas estranhas que nem tudo eu consigo compreender. Talvez algo de ordem gravitacional também pode estar influenciando nas marés, além de fortes tempestades. Então, vamos evitar, vamos tomar cuidado com o mar. Essa jovem, eu vou ampliar mais a imagem, ela abusou demais. Ela viu que o mar estava muito agitado e infelizmente perdeu a vida. Já já eu vou expor esse vídeo para vocês. Então, se você que gosta da praia, eu também gosto de praia. Praia é maravilhoso. Não é quem não gosta de praia. Vamos tomar cuidado com a água, principalmente quando tiver avisos de ressaca e tal. Vamos tomar cuidado. Se você chegou pela primeira vez no canal Olhos no Céu, aproveite, se inscreva e aperte o sininho em todas as notificações. Não em personalizadas, mas em todas as notificações. Isso daqui diante do Twitter, né? Vemos aqui diversas pessoas compartilhando o avanço do mar. Vemos aqui esse perfil compartilhando há seis horas atrás. Isso está em italiano. Parece que diz assim, o registro de uma telecâmera de circuito... Não sei falar italiano, tá? Mas foi um lugar chamado no sul de Kuta. É, vem no sul de... Que se localiza no sul de Bali, né? Enfim, então aqui mostra o momento do mar avançando, né? Eu ampliei o vídeo pra vocês e vou mostrar agora. Vemos aqui um outro perfil também compartilhando. Está em inglês agora. Quatro horas atrás. Parece que não tem muito tempo, tá? E aí eu fiz as pesquisas e não encontrei nenhum terremoto ali, tá? Já já vamos para as pesquisas. Mas primeiro observem. O que aconteceu na Indonésia e na Ucrânia. Observem. Aparentemente, o tranquilo... As pessoas correndo... E do nada o mar avançando. Porque não houve terremoto. Do nada. Do nada. Tá? Do nada o mar simplesmente... Simplesmente avançou. O que eu falo pra vocês? O mundo não é mais o mesmo. Tá? Tudo mudou. Tudo mudou. De olhos no céu, de olhos na terra, de olhos em tudo ao redor. Tudo mudou, meus amigos. Tá? Fazer violência mesmo. O povo parou pior. Observem isso. Também na Indonésia. Tá lindo de fio. Meus amigos, essas imagens vocês só tem aqui em nossos canais. Olhos no céu e conexão no Brasil. Nosso canal em espanhol, canal de corte. Eu também posto esse tipo de vídeo, tá? Agora vamos aproveitar o gancho e ver a situação da Ucrânia. Tá? Na Ucrânia. Na Ucrânia também foi enigmática. Mas na Ucrânia, eu acredito que o mar também estava assim, porque tinha uma tempestade lá. Tinha um tempo muito severo por lá, tá? Na Ucrânia foi alguns dias atrás. Agora observe o que aconteceu com essa jovem. Ela estava bem ali na frente, né? Parece uma... Ali apreciando o mar e tal. Ela era a única que estava ali, muito próximo. Tá? Só que ela devia estar tirando selfie, né? Parece que ela estava tirando selfie. Agora observem o que vai acontecer com ela. Tá? Observem. O mar muito... Muito agitado. Venta muito. E ela simplesmente levou uma rasteira. Uma banda. Vamos dizer assim. Levou um bandão e foi levado aí para o mar. Parece que o mar tem vida própria, né? Já era. Agora vemos ali. Isso foi em Odessa, no mar de Odessa. Na Ucrânia. Parece que fica no sul da Ucrânia. 2 de junho. Hoje é dia 4, não é isso? Dá uma olhadinha aqui na data. Eu acho que hoje é dia 4. Nada. Hoje é dia 5. Dia 5. Ali é a equipe de resgate. Mas parece que ela não foi encontrada. Equipe de resgate. Mais uma vez. E ela não foi encontrada. Ela é jovem de 20 anos. Então que isso sirva de advertência. Para mim e para vocês. Eu agradeço o Tui pelo espaço concedido. Porque graças ao YouTube eu posso também compartilhar esse tipo de observação de informações com vocês. Crianças. Também cuidado com as crianças. Você que leva aí as crianças. Tem o costume de deixar as crianças brincando à vontade. E perde as crianças de vista. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Principalmente com o mar e ressaca. As crianças são pequenas. Se afogam com facilidade. Temos que aprender a respeitar o espaço da natureza ainda mais nos tempos atuais. Ainda mais o mar. O mar ele é extremamente traiçoeiro. E aquilo ali também era para ter uma proteção a mais. Era para ter uma proteção a mais. Agora vamos para a Indonésia. Meus amigos, não houve tremor nenhum ali. De grande magnitude. Nas próximas dias ou horas. Nas últimas horas. Nos últimos dias não aconteceu nada demais. Bom, 24 horas. O que aconteceu na Indonésia a respeito de tremor? Falo na Indonésia, meus amados. Eu lembrei. Vou fazer vídeo sobre o Campo Flegrei. Um sub-vulcão italiano. Não para de tremer por lá. Em Puzzole, Nápoles, Clare ali. E tem inclusive muitos geólogos italianos preocupados com o vulcão Campo Flegrei. Ele é muito mais letal, mais perigoso que o Monte Vesúvio. Eu vou fazer atualizações sobre o parecer desses profissionais. Indonésia. A gente vai localizar a Indonésia aqui. A Indonésia fica por aqui. Google Maps. Ela é uma área toda quebrada. Às vezes para se localizar é difícil. Papua Nova Guiné está aqui. A Indonésia está bem aqui. A Indonésia é formada inclusive por diversas ilhas. Então, terremotos ali de forma consecutiva. Então, vemos ali tremores de 4.0. Nada de mais. Temos aqui uma aglomeragem de tremores de 5. Tremor de 3. 5.4. Isso daí não é nada por lá. Tremor de 5.2. 5.4. 5.4 no Chile. 5.5 no Chile. Praticamente nada, né? A gente está acostumado com esses tremores a todo momento. Então, não houve tremor de 6, de 7. Temos aqui diversos outros tremores, tá? Porém, o mar, ele avançou em Bali, bem no sul. Vamos ver onde se localiza Bali, na Indonésia. É, se localiza bem aqui, ó. Bem nessa localização. Vamos ali, Java Oriental. Bem nessa localização. Bali, bem aqui, ó. Encontrei. Bem aqui. Não houve. Comparando com o mapa de terremotos. Isso aqui é uma folha geológica. Essa linha é uma folha geológica. Encontro de placas. Uma fechadura ali. Ali, na verdade, tem várias fechaduras, né? Várias placas ali entrando em atrito a todo momento. Então, eu estou mostrando isso pra vocês, né? Comprovando que não houve nenhum tremor. Bali está bem aqui. Bem aqui. Não tem nenhum tremor ali de magnitude pra isso. Nenhuma tempestade, tá? Nenhuma tormenta ali. Panel global, como vocês podem observar também. Nos terremotos, estão em período tranquilo. Então, vemos ali que... Não tem nenhum tremor. Na Indonésia, a não ser o de 5.4. De magnitude. Mas isso daí não tem energia pra movimentar... Pra poder provocar o avanço do mar. Minim tsunami tem que ser um tremor acima de 7. No mínimo acima de 7, tá? Então, a pergunta que eu faço. O que está acontecendo, né? Então, muito caloço nesse angú, meus amigos. Muito caloço nesse angú. Mas eu acredito que o mar também já esteja se elevando, tá? Eu acredito que o mar, ele já esteja... Ele já esteja se elevando. Então, vocês podem ter certeza... Eu acredito que o mar, ele está... Também com nível acima da média, tá? Por conta do DG. Então, qualquer situação... Forte ajado de vento... Talvez já está provocando esse tipo de coisa, tá? Bom, enfim... Coloco nos comentários o que vocês acham. Agradeço pela audiência. E qualquer outra informação, estarei no ar. Tá ok? E também estudo de olhos no Rio Grande do Sul. Qualquer alerta de chuva, de frente fria... Esse tipo de coisa, se crone... Eu estarei no ar para informá-los, tá ok? Sobre o Rio Grande do Sul, eu não gosto de ficar fazendo vídeos à toa, não. Eu gosto de fazer quando... Porventura, tiver alguma previsão de ameaça. Aí eu faço vídeos ou lives avisando, tá ok? Até mais. Tchau, tchau.